Se você não gosta dessas pastas fixadas aqui no acesso rápido dentro do Explorer, ou os favoritos, ou os recentes, arquivos recentes, vou te mostrar nesse vídeo como você pode tirar isso do seu Explorer. Me chamo Ricardo Aragão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando TI. O acesso rápido serve para você visualizar e acessar mais rapidamente umas pastas fixadas, que você pode definir aqui se você quiser, ou deixar o padrão, os favoritos, que são alguns arquivos que você acessa frequentemente, e os arquivos recentes. Tudo isso, se você não usa e te incomoda na hora que você abre o Explorer, você pode retirar. Vou te mostrar nesse vídeo como é que você pode tirar o acesso rápido daqui para ele não mostrar mais o acesso rápido, inclusive as pastas fixadas que estão nele, e os arquivos recentes também. E isso fará com que ele retire também o acesso rápido do início, do Home. Vamos lá? Bom, nós vamos abrir o Explorer, vamos aqui nos três pontinhos, vamos em Opções, vamos desmarcar essa opção aqui, mostrar arquivos usados recentemente, e mostrar pastas usadas com frequência. Vamos clicar em OK ou Aplicar, está vendo, ele já retirou os arquivos recentes. Agora aqui no acesso rápido, vamos pasta por pasta, desafixar o acesso rápido. Agora vamos fechar e abrir o Explorer de novo. Está vendo? Ele sumiu tanto o acesso rápido, quanto os arquivos frequentes e também os favoritos. Agora, se você se arrependeu e quer voltar com as pastas fixadas, além do acesso rápido, dos arquivos frequentes e dos favoritos, é só repetir a configuração, em vez de desmarcar, vamos marcar aquelas opções aqui em Configurações do Explorer. Então, vamos com o Explorer aberto aqui nos três pontinhos, vamos em Opções, vamos marcar essas duas opções aqui. Vamos clicar em OK ou Aplicar, vamos fechar o Explorer e vamos abrir de novo. Ele já mostrou favoritos e recentes. Agora, para você fixar as pastas no acesso rápido, vamos aqui, por exemplo, em C, Vamos em Usuários, Usuários em Questão e aqui vamos clicar com o botão direito, fixar no acesso rápido, documentos, botão direito, fixar no acesso rápido, download, botão direito, fixar no acesso rápido, imagens, também fixar no acesso rápido, músicas, fixar no acesso rápido e vídeos, fixar no acesso rápido. Vamos fechar o Explorer e abrir de novo. Está vendo? Já voltaram todas as pastas aqui no acesso rápido. Agora, você não necessariamente precisa só colocar as pastas que são padrões aqui, você pode escolher qualquer pasta que você queira, por exemplo, vou escolher essa pasta aqui, fixar no acesso rápido. Está vendo? Ela apareceu aqui, vamos aqui no início, o Home, e ela aparece aqui também, ou seja, ela foi fixada. Se você conhece algum outro método que você consegue retirar esse acesso rápido, os arquivos frequentes e os favoritos, coloca aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, dá um like, se não é inscrito, inscreva-se e marca a sinola para o YouTube poder te avisar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Beleza? Tamo junto!